Dizem que é feio chorar Eu chorar e no teu regas Dizem que é feio chorar Eu chorei no teu regas Contigo quis partilhar Minha dor e meu cansaço Contigo quis partilhar Minha dor e meu cansaço Chorei não foi para carpir Qual amor que me fugiu Chorei não foi para carpir Qual amor que me fugiu Eu chorei e quis sentir O que a tua alma sentiu Eu chorando e quis sentir O que a tua alma sentiu Disso não tenho vergonha Se me sinto aliviado Disso não tenho vergonha Se me sinto aliviado Nesta vida tão medonha Que bom estares a meu lado Nesta vida tão medonha Que bom estares a meu lado Meus olhos tu enxugaste Doçura vi no teu rosto Meus olhos tu enxugaste Doçura vi no teu rosto Nesse gesto me lembraste Outra mulher de quem gosto Nesse gesto me lembraste Outra mulher de quem gosto Nesse gesto me lembraste